Oi! Cadê o abraço e o beijo papai? É só a Mayumi que vai dar parabéns papai, o beijo dos pais. Parabéns papai! Parabéns papai! Parabéns papai! O beijo dos pais, papai! Obrigada, né? O que a gente tem aqui que a Mayumi tinha visto papai? O beijo do papai? Abriu! O que que é esse? O que que é esse? Ao contrário! Quem é esse aqui? O papai? O beijo papai! O papai tem cabelo? O que que tem escrito aqui? Vamos ficar com a Mayumi? Vamos ficar com a Mayumi? É, que bonito! O papai está olhando de lado para a Mayumi assim. Obrigado filha! O que mais? Só esse? O que mais? O que mais? O que mais? Como que mais é isso aqui? Pode ser? Esse aqui é um adesivo ruim de abrir, né? Não, abriu. Esse é o papai? Aqui o papai já tá perdendo cabelo, né? O que é isso aqui? Opa, tem mais coisa aqui. O que tem mais aqui dentro? Que é pra pôr caneta, né? Uau! Papai lavou. Shampoo, papai lavou cabelo, né? Papai tem muito cabelo, né? Olha! Dois shampoos, dois condicionador. Uau! Quando a gente for passear, viajar, né? O que mais tem aqui? Ali, Gato. Dois. Uau! Cancha Joe. Mas a minha tia não escreveu o nome. Não é. Uau! Eu vou te ver. Ah, tá. Obrigado, meu amor. Dá um abraço aqui. Papai, um beijo. Meu pai ficou muito feliz, viu? Te amo, te amo, te amo. Obrigado, né? Uau, uau! Que delícia o que é isso aqui. Gatoso, né? Que vocês sempre comportem, façam papai e mamãe sempre felizes, tá bom? Shampoo, shampoo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.